Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro de final de noite. No nosso programa Ponto de Equilíbrio. E mais uma vez discutir um tema que interessa a você. Um tema polêmico, uma prestação de serviço que é levada até você. Hoje nós falaremos sobre maioridade penal e criminalidade. E é com muito prazer que nós recebemos o doutor José Ademar, delegado titular da 43ª Delegacia aqui da capital. Boa noite, prazer enorme em tê-lo aqui, doutor. Boa noite a todos os telespectadores, entendeu? Realmente é um tema muito atual e vamos procurar esclarecer o máximo que pudermos aos telespectadores. Doutor, a gente tem, principalmente agora nesses últimos meses, nessas últimas semanas, a gente tem presenciado um aumento da criminalidade e, infelizmente, o envolvimento de menores também crescendo nos crimes. O senhor acha que isso é um fator sazonal, pontual, ou é uma coisa que vem se agravando durante os anos? Na realidade, é meio gradativo e cada vez se torna-se mais galopante a quantidade de menores que se envolvem em crimes graves. Isso ocorreu recentemente, o fato de um menor que foi praticar um roubo, objetivando fazer a festa de aniversário alguns dias após. Eu, por coincidência, em 1999, há 14 anos atrás, eu prendi duas quadrilhas que também praticaram latrocínio, onde o menor eram os executores. E um dos menores também fazia, faltavam três dias para completar 18 anos, e ele objetivava com o produto do roubo fazer a sua festa. Isso ocorreu em 99. Em 2000, o menor já estava à solta. Os maiores foram condenados a 22 anos. O que mais demorou para sair, saiu em 2010. Só que isso, antigamente, ocorria alguns casos durante um ano. E hoje já tem acontecido alguns casos durante o mês. Então, o número tem aumentado violentamente. Então, doutor, a gente fez uma matéria, e vocês acabaram de ver. Eu acho que é desproporcional até, é esmagador a maioria da população brasileira, é favorável à redução da maioridade penal. Como eu também acho que a maioria da população brasileira é favorável a se manter a pessoa condenada mais tempo na cadeia. Porque acontece muito, a pessoa condenada, às vezes, a 8, 10, 12 anos, e depois de 2 anos está na rua. Como o senhor acha que pode ocorrer essa progressão da diminuição da maioridade penal e a manutenção do preso, o tempo que ele realmente deve ficar na cadeia? A maioridade penal no Brasil, ela é definida exclusivamente pela idade cronológica. É um sistema de definição de responsabilidade criminal. Só que, essa definição, ela vem desacompanhada de qualquer outro estudo. Então, a pessoa completa 18 anos, ela responde por tudo o que faz. Se ela tem 17, 11 meses, 29 dias, ela vai responder numa pena idêntica. Tanto a ele de 17 anos, como a um outro jovem de 12 anos, responderia pela mesma pena. Então, não existe uma proporcionalidade dentro da própria minoridade penal. Eu costumo dizer, como dizer, que na minha opinião, entendeu? Se não se questionar a idade penal de responsabilidade criminal, 18 anos, como está definido na lei, bastaria, como ninguém aprende nada num estalo de dedo, ninguém consegue aprender nada em um minuto, numa progressão. Então, se é verdadeiro que com 18 anos se sabe 100% do que faz, não é mentira que com 17 se sabe 90%, que com 16 se sabe 80% e progressivamente até o de 12 anos que saberia 20% da sua responsabilidade criminal. Então, isso, obviamente, se quiser esmerar, poderia vir acompanhado de um outro sistema, que é o estudo psicológico, de ver se a pessoa, no momento do crime, tinha total entendimento para conseguir saber o que estava fazendo. Hoje, com a gama de informação que o jovem recebe muito cedo, quando o código foi estabelecido e quando foram estabelecidas essas metas, esses limites, o jovem normalmente recebia informação do pai, da mãe, da escola. Hoje não, hoje o jovem de 10, criança de 10, 11, 12 anos, já com o seu notebook, com o seu telefone, acessa as redes de informação. Então, as informações são muitas. Hoje, falar que um jovem de 15 anos não sabe o que está fazendo é muito difícil. E também essa discrepância, porque a informação vem em uma velocidade enorme e, do outro lado, a gente se depara com um código penal de 70 anos de idade. É, realmente, como diz a criminalidade, eu, às vezes, eu costumo dizer, eu faço um parâmetro de três décadas, mais ou menos, que eu sou delegado de polícia e que eu prendo bandido e que eu tenho contato com bandido. Então, se pegar, há 30 anos atrás, você tinha um bandido por região. Hoje, você tem várias, às vezes, determinadas ruas. Então, a progressão nesses últimos 30 anos, ela é muito grande. E não existe, por enquanto, assim, um freio. Virar e falar, ó, isso vai frear, vai diminuir e tal. A única forma que teríamos, por exemplo, é de se realmente tentar se agravar um pouco as penas, manter-se realmente afastado da sociedade, aquele que delinquiu, para se tentar, como diz realmente, que essa juventude saiba que existe consequência dos atos praticados. Porque a gente que convive, nós não convivemos, nós delegados de polícia, polícia, a gente não convive com o preso, com o autor de delito, é quando ele vai participar de uma audiência, que ele está orientado. A gente tem o contato ali no início, na hora do crime, no dia a dia. Quando aconteceu o fato. Acabou de ocorrer o fato. A gente tem contato com ele, com a família, com todo mundo. Então, não existe falar hoje que um jovem de 15, 16, 17 anos, não tem conhecimento do que fazia. Família, falar, por que que delinquiu? Falta de educação? Não, é comum você ver família com cinco irmãos, quatro excelentes filhos, de trabalhadores, estudantes e um delinquindo. Que foram criados no mesmo ambiente, mesmo pai, mesma mãe, mesma convivência social. Nós não podemos, partindo desse princípio, nós não podemos dizer que todo ser humano vai ser igual e que ele tenha uma capacidade idêntica, dependendo da educação que ele recebe. Eu costumo dar exemplos, entendeu, que determinadas pessoas nascem com capacidade, para o bem e para o mal. Ninguém ensinou Neymar a jogar bola, ninguém ensinou Pelé a jogar bola. E no interior, ninguém ensinou nenhum matuto do interior a matar um porco, ter a frieza de matar um porco. E ele tem aquela capacidade, que não é fácil, destroncar um frango, que é uma coisa que parece banal, mas tem que ter uma capacidade. E toda família sempre tem alguém que nasce com essa capacidade. Ninguém ensina. É a mesma coisa, como diz isso, teorias lombrosianas, que a pessoa nasce com suas capacidades, inclusive de delinquir, e que ela vai ter oportunidade de desenvolver ou não. E hoje, infelizmente, o jovem, nas rodinhas de esquina, as condições que ele recebe de poder entrar no crime e delinquir, são muito grandes, infelizmente. Aí a gente não entra um pouco, doutor, naquele fator que não há o fato inibidor. Por quê? O jovem, principalmente o jovem ali, que tem menos de 18 anos, qual o exemplo? Porque as próprias pessoas aqui entrevistadas foram unânimes em falar. Eu não sei se resolve diminuir a maioridade penal. Aqui as pessoas da rua falaram, não é a nossa opinião, a opinião do povo. Não sei se resolve, mas que inibir, inibe. Então, a gente acompanha e vê o raciocínio. Então, o menor, ele sabe que ele pode cometer a maior atrocidade do mundo, que com, como o senhor falou, 17 anos, 11 meses, e faltando um ou dois dias para completar 18 anos, não vai acontecer praticamente nada com ele. Então, não tem o fator inibidor, porque a partir do momento, como a população mesmo falou, se começa a ter uma punição para esse menor, isso não serviria de um fator inibidor para aquele meio de convívio dele? É, eu costumo dizer que se você colocar uma proporcionalidade da pena, e você tirar essa pecha de que o menor não responde pelo que faz. Se a pena dele foi idêntica do maior, só que numa proporção menor, você elimina, como diz, esse raciocínio que, infelizmente, o jovem tem hoje, de que ele não responde pelo que faz. Ele responde, mas ele responde numa limitação de até três anos. Então, é muito pouco. E dizer que aplicar-se uma punição maior não afeta a criminalidade, basta dizer que quando se mostra numa televisão que um jovem, durante quatro meses, foi encaminhado dez vezes para a vara de infância e da juventude, cada vez que ele foi encaminhado para lá, foram uma das vezes que a polícia tomou conhecimento de um delito que ele praticou. Então, são dez crimes na estatística que aumentaram, fora aqueles que ele praticou e que a polícia não conseguiu esclarecer. Então, acaba isso resultando nesse alto índice de criminalidade que acaba ocorrendo. Porque os freios inibidores acabam não aparecendo. E como quando ele é pego, pratica um delito, e mesmo assim ele não é separado da sociedade, então ele continua delinquindo. O exemplo categórico que se tem hoje é do tráfico de entorpecente. É possível eu pegar um menor, nove horas da manhã, traficando entorpecente. Eu faço a apreensão, entrego para a mãe, ele vai embora dez e meia, onze horas, meio dia. Duas horas eu pego ele novamente, traficando novamente, eu vou novamente ter que entregá-lo para a mãe e ele vai embora. E não é impossível eu pegá-lo às sete, oito horas da noite, novamente traficando. Então, não é possível, com esse tipo de visão sobre o crime, ainda mais a droga que dilacera a juventude, não é possível com esse tipo de comportamento, a gente julgar que possa inibir, diminuir ou ajudar a juventude a não praticar crime. É muito difícil. Isso não acomoda também, né, doutor? Chega naquele aspecto assim, Bom, a família não conseguiu controlar, o Estado também não conseguiu controlar, o legislador não conseguiu impor uma punição. Então, a sociedade que se vire com isso, quer dizer, a sociedade que paga os impostos, a sociedade que tem que cobrar das autoridades, do legislador, ela fica com o problema na mão, porque a família não resolveu, o Estado não resolveu. E aí a gente cai naqueles comparativos, né? Por que será que tem certas coisas que a gente acha que só no Brasil vai dar certo? Essa redução da maioridade penal e essa lei mais forte contra os crimes cometidos e o tempo de cadeia, acontece no mundo inteiro. Se eu não me engano, acho que aqui na América Latina, só o Brasil, mas um outro país, se não me engano, Colômbia, desculpe, eu não tenho certeza, que ainda mantém a maioridade nos oito anos. Todos os outros países já reduziram. Tem casos, tem estados nos Estados Unidos da América com crianças de 12 anos presas. 12 anos, lógico, cometeram absurdos, mas estão presas com 12 anos de idade. Porque se a gente também não toma uma providência, nós vamos deixar para quem? Para o cidadão resolver com o menor, com a arma na mão? Aí fica fácil, não é? Para a autoridade, porque o judiciário não tem como tomar providência, o legislador não faz nada e o cidadão na rua vai ser assaltado daqui a pouco por criança de seis, sete anos de idade. Nós temos aí, com o chamado Europa, o primeiro mundo, aí nós temos países como a Alemanha, 14 anos de idade, a França, 13 anos de idade. Isso já é, como disse, são fatores que já se dá para servir como exemplo. Se pega os Estados Unidos, alguns estados lá definem, mas lá, às vezes, se pune de oito, dez anos de idade, já pode ser punido. Outros estados usam o outro sistema, mas não se pode mais falar em termos de Brasil, e aí eu costumo dizer o seguinte, não importa o que está dando certo lá no vizinho, nós temos um problema aqui dentro, nós temos que resolver. E aqui para nós, dezoito anos de idade, seria um jovem, às vezes, de um metro e noventa, dois metros de altura, com dezessete anos, dizer que ele não sabe o que está fazendo, e ao invés de se ele praticar um latrocínio, dele receber uma reprimenda de trinta anos, até trinta anos de prisão, ele vai responder até três anos, quer dizer, 10% do que se ele tivesse completado dezoito anos, é muita diferença para servir realmente como parâmetro para o jovem. Infelizmente, hoje em dia, o jovem não tem freio. Se você prender os bandidos mais antigos e tal, o bandido antigo, ele sabe o que é um roubo, que é simplesmente obter a vantagem, pegar o patrimônio alheio, e sabe o que é o latrocínio, matar alguém. Ele sabe que um dos crimes, a pena começa em quatro anos, que é o roubo. Ele sabe que o latrocínio começa em 20, mas o jovem, ele não pensa nesse parâmetro. Infelizmente, nós temos aí exemplos categóricos de disparo efetuado, sem nenhuma necessidade, sem reação, sem nada. Quer dizer, então, não se tem, como diz o criminoso, ele não pensa mais em nível de crime, qual crime que ele vai praticar, principalmente se for menor, porque não importa qual crime que praticou. Todos eles serão transformados em ato infracional e eles serão penalizados, no máximo, com três anos de internamento. E também, doutor, o maior, e a gente escuta muito, o povo comenta com a gente, as pessoas envolvidas, o maior de idade, ele é preso, ele cometeu um crime grave, pode ser um latrocínio, homicídio, ele é condenado a cinco, dez, quinze, vinte anos, vinte e cinco anos de prisão. E o povo não consegue entender o nosso sistema penal, processual penal. E aí ele fala, poxa vida, mas aquele cara não foi condenado a vinte anos de cadeia, foi? Como é que agora, depois de quatro anos, eu vi outro dia ele passando na rua lá, perto de onde ele cometeu aquele crime? Ué, é vinte ou é quatro? Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre o assunto, e se realmente essa progressão de regime traz benefício para o condenado e para a sociedade? É, hoje, como diz, nós temos um sistema de progressão de regime, entendeu? Onde normalmente ele inicia, quando é um crime grave, no regime fechado, e progride para o semiaberto e o aberto. E esse período, normalmente, isso é um sexto da pena. Então, hoje, um ladrão, alguém que comete um crime, que é condenado a seis anos, ele, menos de dois anos, às vezes, ele já está na rua. As vítimas hoje, às vezes, quando você prende, a primeira coisa que a vítima pergunta, quanto tempo ele pode ficar preso com esse crime? Então, você, às vezes, tem que explicar para a vítima, qual é a possibilidade, qual o tempo, se ele tiver um comportamento normal dentro do cárcere, qual o tempo que ele retorna. Realmente, se condenar alguém a 10, 20 anos, 30 anos, para que ele cumpra um sexto e se progrida o regime, e ele comece a sair para a rua, teoricamente, seria uma ressocialização dele, ele estaria se reintegrando à sociedade. Mas, para o cidadão, para a família de uma vítima, para o cidadão comum, que é o vizinho que conhece, sabe e tal, fica meio, como diz, que o sistema nosso, se dizer, não pune. Ou se pune, é muito branco. Essa é a visão que, às vezes, fica com a sociedade. Não passa a sensação de impunibilidade para a sociedade? É, porque é comum, a partir do roubo, que é um dos crimes mais comuns, ou o próprio tráfico. Hoje, como diz, ladrão, se a pessoa pratica um delito e ele é primário, ele acaba pegando a pena mínima, vamos supor, quatro anos. Um ano, ele estará na rua, um ano e pouco. Ele, solicitando os benefícios, ele acaba saindo. Para aquele cidadão que é vizinho, ou a vítima que foi, que foi ao fórum, tudo, ele não vai conseguir entender como é possível. Ele fica sabendo que foi condenado a quatro, seis, oito anos, e que um ano, um ano e pouco depois, ele vai ver o cidadão. Eu acho importante a gente falar aqui para o nosso telespectador, esclarecendo o seguinte, isso daqui não é culpa da autoridade que prendeu, não é culpa do juiz que mandou soltar, a culpa é da nossa lei. A nossa lei é muito branda, ela é muito fraca. E quem pode mudar isso? Não é o delegado, não é o juiz, não é o promotor. Quem pode mudar isso, só quem pode mudar isso, é o legislador. Não tem outra alternativa. Então, não é que o juiz acabou sendo mão leve ou delegado, é que a lei prevê, olha, depois de você cumprir X anos, você já tem direito a isso. Então, a mudança tem que vir através do legislativo. É, como diz, a legislação federal é que vai definir, e existe reformas em andamento, mas é muito urgente essas mudanças, entendeu? Elas têm que ser feitas, tal, mesmo porque o representante está lá para representar o povo, a sociedade. E a sociedade, qualquer pesquisa que se fizer em termos de menoridade penal, em termos de progressão de regime, sempre a sociedade é favorável que isso ocorra, que essas mudanças ocorram. Existem projetos e da menoridade, existe inclusive teoria, entendeu? Porque, como foi definido na Constituição, a menoridade de 18 anos, o pessoal, a sociedade que é contra a redução da menoridade penal, faz a fundamentação jurídica, inclusive, que seria uma causa pétrea, que não poderia ser alterada, tal, porque é um direito que está na Constituição, mas não é, quer dizer, tem que ser mudado, porque senão, entendeu? Nós não estamos ajudando a nossa juventude a sair, a desvincilhar-se, a não entrar nesse caminho do crime, porque não tem nenhum freio, entendeu? A família, às vezes, não consegue educar, a cultura da esquina acaba levando para o crime, e depois, como diz, não tem mais volta, infelizmente, é o que ocorre num número muito grande, infelizmente. Um caso até interessante que aconteceu alguns meses atrás aqui em São Paulo, o serológico da área deve ter acompanhado, um motoboy foi assassinado saindo do banco. Ele foi lá fazer uma retirada para a empresa que ele trabalha em dinheiro, aquela famosa saidinha de banco, alguém avisou que ele estava voltando com dinheiro, etc. E esse rapaz que foi assassinado, ele praticava artes marciais. Era um rapaz, um jovem forte, praticava arte marcial, e ele foi reagir ao assalto. Ele reagiu. E realmente ele conseguiu imobilizar o primeiro bandido que estava lá. Só que o segundo, que estava um pouco atrás lá, matou. Fez o disparo contra ele e matou. Bom, aí foi preso, um foi preso, ele foi levado para o hospital, faleceu, etc. Depois do andamento, o que se descobriu? Esse que matou o rapaz, o segundo que matou o rapaz, alguns meses atrás tinha sido preso como cúmplice em outra saidinha de banco. Lógico, lá ele não matou a pessoa, mas ele funcionou como cúmplice. Então teve uma pena menor e saiu na progressão de regime. Quer dizer, ele há seis meses atrás, seis, oito meses atrás, tinha acabado de cometer um crime. Foi colocado na rua pela progressão e matou a pessoa num crime exatamente igual que ele tinha feito. É, infelizmente, eu até mencionei o exemplo de um menor que eu fiz a apreensão dele. Ele ficou um ano, saiu, dois anos após, ele foi apreendido num latrocínio. Três anos após ele ter praticado esse latrocínio ainda como adolescente, ele praticou um outro latrocínio como maior, está condenado hoje a 22 anos. Então, quer dizer, dizer-se que a pessoa com um trabalho, ela vai abandonar o crime, teoricamente, é possível, é, mas é muito difícil. É muito difícil, se a gente tem noção, quando se prende qualquer, hoje qualquer pessoa que está cometendo o crime, ao puxar o terminal, verificar-se, normalmente já teve outras passagens, vai preso, sai, volta. Se pegar assim aqueles que praticam um delito, é condenado e realmente não volta a delinquir, entendeu, não é, como disse, são exceções, não é um número grande, infelizmente, entendeu, para nós que lidamos com isso e para toda a sociedade. Doutor, esse menor, quando ele pratica o crime, direto ou indiretamente, ele está envolvido no crime, qual é o tipo de menor que chega? Onde o senhor acha que existe a maior deficiência? Esse menor, ele já chega lá, quando ele tem o flagrante, levado à delegacia ou à fundação casa, ele já chega lá em função de quê? Ele já é usuário de droga, ele já praticou outros crimes, o senhor sente que ele está arrependido, o senhor sente que ele já está com o viés voltado para a criminalidade? Como é o desenho desse menor hoje, cada vez mais novo, que chega à delegacia? Olha, a legislação, talvez ela tenha tentado demonstrar ao menor, ao infrator, de que ele deveria parar. Por quê? Porque na maioria dos crimes praticados, dos atos infracionais praticados pelos menores, eles não são encaminhados, eles não são internados. O procedimento é encaminhado e ele vai participar de audiência posteriormente. Então, como eu dei o exemplo do tráfico, se ele for pego uma vez, ele é entregue à mãe, para que a mãe o apresente na vara especializada. Quer dizer, se ele voltar a delinquir, ele já foi pego, vai perante o juiz e o promotor se explicar, mas ele tem tudo para não voltar, se servisse realmente de exemplo, a pena possível que ele pode sofrer ou a repreensão que a lei prevê. Mas, infelizmente, na maioria, vamos supor, dos jovens que entram em tenra idade para o crime, eles não conseguem sair. Infelizmente, talvez, alguma vantagem que obtém, trabalhar, eles acham que ganham pouco, eu costumo dizer que o ladrão, ele sempre é igual ao jogador, ele sempre acha que vai ganhar. Se pegar qualquer ladrão, ele nunca vai imaginar que ele pode ser preso, nada disso. A opinião dele, ele sempre vai obter a vantagem. E, por isso, eles estão sempre tentando, sempre tentando. E, por mais que se prenda, por mais que os presídios estejam lotados, mas, infelizmente, tem muito jovem ainda que não se ateve, de que o crime não compensa. E, doutor, qual o tipo de criminalidade tem subido mais recentemente? Vamos falar aqui em termos da grande São Paulo, do estado de São Paulo. Qual o tipo de crime que tem crescido e com qual velocidade? Na verdade, se a gente pegar, vamos supor, São Paulo, o crime mais grave que a gente tem, que é os crimes contra a vida, homicídio, nós estamos em um patamar, não excelente, mas um patamar próximo, entendeu, de primeiro mundo, em São Paulo. Mas, infelizmente, o crime de roubo, ele tem aumentado muito, mas ele tem aumentado até pela banalização desse tipo de crime. Porque, quando se fala em roubo, a gente prevê um bandido, é um criminoso, é alguém esmerado. Não. Hoje, o crime mais comum que aumenta a estatística hoje é o roubo de bolsa, de celular, dois garotos numa moto, o garupa com uma arma e tal, e sai, às vezes, e pratica três, quatro, cinco roubos numa mesma rua, entendeu? E a droga tem um fator forte nisso daí? As pessoas que roubam, normalmente, elas declaram que são viciadas, precisavam do dinheiro para comprar droga. Ela tem uma participação importante no crime? Olha, eu diria que, vamos supor, eu conversando com, eu costumo dizer que todo mundo que eu prendo, às vezes, é conversa, procura... Eu diria que, no mínimo, 60%, 70% dos criminosos usam, já usaram, fazem uso de algum tipo de droga. Então, que esse produto do delito vai, às vezes, para o uso de droga, vai. Muitas famílias, às vezes, não tomam conhecimento dos crimes, porque eles roubam lá fora, praticam o crime, já gastam na droga e, às vezes, a família nem vê a ostentação que ele leva para dentro de casa, porque ele gasta na própria rua, na via pública, tal, com drogas. Infelizmente, a droga é muito, como diz o... a finalidade, às vezes, do delinquente. Doutor, eu gostaria de abrir nosso espaço para suas considerações finais, agradecer muito a presença do senhor aqui, que honrou o nosso público telespectador com seus esclarecimentos, com a sua experiência de vida e experiência como delegado e o espaço do senhor. Fique à vontade. É, eu apenas agradecer os telespectadores pela atenção e dizer, como diz que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela tem, como diz, feito de tudo e tem tentado todas as hipóteses. Nós temos brigado contra as estatísticas, temos conseguido manter e, às vezes, diminuir em vários delitos e as delegacias de polícia estão sempre à disposição, entendeu, para o cidadão ser atendido e ser bem atendido, que esse é o lema e determinação de todos os superiores. Quem for a uma delegacia de polícia e não for bem atendido, procure o delegado titular, entendeu, que essa não é a orientação, é a obrigação de todos atender bem a todos. Doutor, muito obrigado. Um prazer enorme em ter você aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto